E mais de 230 mil agricultores vão receber agora em julho o Garantia Safra. Neste mês, 155 municípios recebem a primeira parcela do benefício referente às perdas na Safra 2011-2012. Além desses, 111 municípios que receberam a primeira parcela no mês de junho também vão receber a segunda parcela. O Garantia Safra faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e paga indenizações para agricultores que sofrem perdas por motivo de seca ou excesso de chuvas. E os produtores rurais terão mais recurso em casos de danos na lavoura provocados pela seca, fortes chuvas ou geada. Nesta Safra, serão 57% a mais para o seguro rural. Veja na reportagem de Daniela Almeida. O produtor Benetti se prepara para plantar mais uma safra de soja, sorgo e milho. Na propriedade localizada no Vale do Paranã, em Goiás, a 87 quilômetros de Brasília. São mais de 30 anos de vida no campo e ele já acumula um bom patrimônio. Tratores, colheitadeira e outras terras no Distrito Federal. Teria perdido tudo se não fizesse todos os anos um seguro rural. Há três anos, devido a uma forte seca, Benetti não conseguiu colher nada em 700 hectares. Se não fosse o seguro rural, teria perdido a fazenda para pagar um empréstimo em um banco público. Vale a pena sim. Realmente o seguro da lavoura veio ajudar muito o produtor. Porque em épocas de frustrações de safra, se não é o seguro, ele não consegue tocar com atividade para frente não. Na safra 2012-2013, que começa agora, mais agricultores vão poder contar com os benefícios do seguro rural. Assim, caso aconteçam chuvas em excesso, secas e até geadas nas lavouras, o produtor vai ter a garantia do pagamento dos empréstimos tomados nos bancos no início do plantio de grãos. O governo ampliou nesta safra os investimentos do seguro rural. 400 milhões de reais estão disponíveis para dar segurança ao produtor. O valor é 57% maior que o da safra anterior. E a expectativa é de que sejam feitos mais de 90 mil contratos. Numa previsão para os próximos 24 meses, nós vamos passar a ter 15 milhões de hectares como área segurada. Isso é um avanço muito grande para o Brasil, que iniciou um seguro agrícola com 3 milhões de reais no ano de 2005. Então, este é um número que é muito significativo. E um subsídio que vai em média a 70% é a subvenção do governo, 30% é a participação do produtor rural. Para contratar o seguro rural, o produtor deve procurar uma seguradora do Ministério da Agricultura. As informações estão no site que aparece na tela.